É tão bom Ter alguém por perto Pra você Se sentir completo Ter a mão Que te leva pro futuro Vislumbrando Horizonte seguro É tão bom Viajarmos juntos E viver Aproveitando tudo Amanhã Vai ser melhor Que hoje Novos sonhos ao amanhecer Imaginem um milhão De sorrisos Cada um com Seu jeito de ser Mais ligados No mesmo destino No amor Feito eu E você O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito É tão bom Ter alguém por perto Pra você Se sentir completo Ter a mão Que me leva pro futuro Deslumbrando o horizonte seguro É tão bom Viajarmos juntos E viver Aproveitando tudo Amanhã Vai ser melhor que hoje Novos sonhos Ao amanhecer Imaginem Milhões de sorrisos Cada um com Seu jeito de ser Mais ligados No mesmo destino Com o amor Feito eu E vocês O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito Tudo se completa de algum jeito O incerto e o perfeito O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito O que é isso?